Bom dia! Hoje, dia 28 de outubro, nós aproveitamos para comemorar o Dia do Servidor Público. E nessa oportunidade, não poderíamos estar nesse momento, agradecendo a todos os servidores públicos, que são os servidores da nossa população, que estão aí prestando bons serviços. Um abraço a todos, feliz Dia do Servidor Público e Deus abençoe a todos!